Terno milionário do Luva de Pedreiro. Vestindo o verde da bandeira brasileira, o influenciador Irã Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, marcou presença no Bola de Ouro 2022. Em seu perfil oficial no Twitter, uma publicação destacava o orgulho por ser o primeiro influencer brasileiro, a parte zepar da premiação realizado pela revista Friends Football. No prêmio pareziense, de forma muito mais social, Luva apareceu com um terno verde cintilante no tapete vermelho. As lapelas pretas se destacavam, assim como o relógio que carregava no pulso. Nas redes sociais, o look usado pelo influenciador gerou engajamento. A cu verde teria sido escolhida, sem motivos partidários, para representar o Brasil, mas que lhe rendeu 18 milhões de seguidores, desde que estourou nas redes sociais. A produção da peça foi feita pela marca Camargo Alfaiataria, o valor do terno é estimado em R$ 14,2 mil.